E aí pessoal, esse é um vídeo rápido que gravei no Aeroparque George Newberry, que fica no bairro de Palermo, a dois quilômetros do centro de Buenos Aires. Apesar dele ser internacional, o seu foco é em voos nacionais, que era o objetivo da minha viagem. Já que estava indo para a cidade de Mendoza, assim dentro da Argentina. Eu poderia ter ido de ônibus, mas vi que era pouca diferença de preços entre ir de avião. Fora a economia de tempo, pois a viagem de ônibus demandaria em torno de 14 a 15 horas de viagem. Enquanto o gui, que de avião, leva em torno de 2 horas. Então, realmente valia a pena. Como vocês podem ver, a companhia escolhida foi a Andes Líneas Aéreas, uma empresa de baixo custo. O atrativo, realmente foi o preço baixo praticado, concorrendo assim diretamente com as companhias de ônibus. Eu estava a bordo de um MD-83, ou seja, um McDonnell Douglas com capacidade para 165 passageiros. Seria uma variante do MD-80, mas com motores mais potentes, o JT8D219. Com algumas melhorias que teve o peso máximo de decolagem, que subiu para 72.600 quilos. Além da adição de tanques auxiliares de combustível, que permitiram 35% a mais de autonomia de voo. Com isso, foi possível viajar em torno de 4.700 quilômetros. Bom dia, senhoras e senhores, em nome de Andes Líneas Aéreas e com a Daniel Marcepi e esta tripulación, te damos uma cordiaira pedida a bordo. Iniciamos o voo número 870 com destino a la cidade de Mendoza. Vou pedir o asiento, por favor, para que seja um local. A escala será de 1 hora e 45 minutos. Em preparação para o despegue, lhe solicitamos ajustar a sua cintura de segurança, colocar os respaldos de seus asientos em posição vertical, baixar os apoio abraços, travar as mesas rebatíveis frente a vocês e manter as persianas e as espalinhas abertas para o despegue. Lhe recordamos que está prohibido fumar nos voos de nossa companhia. A partir deste momento, os teléfonos celulares e equipos electrónicos só podem ser utilizados em modo avião. Os mesmos deverão ser guardados em forma segura para o despegue. A partir do que o despegue, o despegue é o despegue. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. No nome da Mendoza, o nome da Mendoza Aérea, Captain Daniel Martetti, Andi Skrubo, Campio Borg. This is overflight number 870 to Mendoza City. Overflight time to Mendoza will be of 1 hora and 45 minutes. Agora já na parte da decolagem e voltando com as informações. Eu fiquei um pouco preocupado pelo avião ser um pouco antigo, já que ele tinha mais de 28 anos desde a sua data de fabricação. Mas é lógico que o importante é que a manutenção esteja em dia, não importando muito a idade da aeronave. É claro que a aquisição de um avião antigo é bem mais barato, mas a desvantagem seria no alto consumo de combustível em relação aos motores atuais mais modernos. A disponibilidade de peças e o alto custo de manutenção para os modelos antigos. A avaliação do serviço de bordo eu estarei fazendo num próximo vídeo. Aproveite a vista de Buenos Aires ou do Rio de la Plata. Fique com o restinho do vídeo. Espero que gostem. Curtam e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!